Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero e desejo que sim, que vocês estejam muito bem, com muita saúde, com muita alegria, com muita paz e com muita gratidão. Aqui comigo tá tudo bem, com a graça de Deus, dando início a mais um vídeo aqui pro nosso cantinho. Hoje eu venho fazendo com vocês um vlog bem especial de uma peça que já queria, já tem algum tempo que eu queria ter feito, mas hoje que eu consegui começar. Então, vamos lá, gente, eu tô aqui, ó, com a base pronta, tá? Até com os marcadores, ó. Eu vou confeccionar, gente, a bolsa Tome, tem vídeo aula aqui no nosso cantinho e também eu vou deixar na descrição pra vocês, tá? Eu já iniciei aqui, fiz a parte de baixo e o início do comprimento na cor azul marinho, que é esse aqui, da Euro Roma, número seis, tá, gente, ó? Número 904, azul marinho. Eu vou usar também esse vermelho lindão aqui, que é da Barbantes Colonial, dá uma olhada nesse vermelho, gente, foca na beleza disso. Só vermelho, número seis, tá? Olha só. Vou usar também esse branco, que é da Barbantes Colonial também, é um big cone, mas, ó, todos os fios já começados, tá, gente? Esse aqui, ó, eu usei pros puxa-saco e pros porta-papel higiênico, eu abri eles nessa produção, tá? E vou usar esse barroco lindo aqui também, ó, olha que linda a cor dele. Vamos ver aqui qual que é. Cor 7220, tá? Número seis também, ó. Então, gente, eu vou trabalhar com esses materiais, agulha 3,5 cabe emborrachado, que foi a que eu já comecei aqui o projeto, essa aqui. Depois eu vou pegar argolas, tudo certinho, mas eu só quis mostrar o início aqui pra vocês, eu já fiz uma bolsa dessa, tá? Ela é bem grande, bem bonita, só que quando eu fiz, é, eu fiz e vendi, foi bem rápido, graças a Deus, né, gente? Agora, essa aqui eu tô fazendo pro meu estoque, pra minha loja, pretendo fazer essa aqui e mais uma, mas eu não sei se eu vou fazer a próxima agora, por enquanto eu vou fazer essa e quero compartilhar com vocês, eu pesei todos os materiais, tá? No final desse vídeo eu vou falar pra vocês certinho quanto que eu gasto de cada cor, a medida dela, tudo bem certinho, tá? Então, se você gosta desses vídeos que te explicam certinho, que te mostram o pulo do gato, que mostram todos os detalhes, fica comigo até o final desse vídeo, esse mês de setembro promete, gente, eu vou trazer muitas novidades aqui pro cantinho, peças lindas, econômicas e muito vendáveis, tá? Então, fica aqui comigo pra não perder nada. Eu vou lá crochetar mais um pouquinho e depois eu volto com vocês. Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que sim, que vocês estejam muito bem, com muita alegria, com muita saúde, com muita felicidade no coração. Aqui comigo tá tudo bem, com a graça de Deus, dando início a mais um vídeo aqui pro nosso cantinho. Hoje aqui pra mim é segunda-feira, 11 de setembro de 2023 e... Bora começar um dia bem feliz tomando um cafezinho com a Lia. Gente, vamos tomar um cafezinho pra animar e começar essa semana cheia de energia, com muitas ideias, que venham pessoas pra nos ajudar, a nos inspirar, né, gente? Então, vamos tomar um cafezinho? Por aqui, gente, ó, 10 pras 9 da manhã, um céu azul lindo, maravilhoso. A Lia já lavou roupa e ainda estou lavando mais uma máquina. Estou aqui tomando o meu cafezinho, vendo esse sol lindo e compartilhando com vocês e pedindo forças ao Criador e saúde, que ele traga no dia de hoje pra nós muitas felicidades, que venham pessoas no nosso destino que nos inspirem, que nos ajudem quando tivermos com problema, com situações difíceis, que venha uma palavra amiga, um consolo, pra deixar o nosso coração quentinho e nos trazer paz e confiança no Criador. É o que eu desejo pra mim e pra todas vocês. Por aqui já tá assim, ó, pia limpinha, fogão limpinho, já organizei a casa, já lavei roupa, como vocês viram, agora eu vou mostrar pra vocês como que tá a nossa bolsa Tome. Eu tô aqui na minha sala fazendo crochêzinho com o meu suporte. Gente, ele é maravilhoso e, ó, cabe até dois quilos, tá? Eu tô com aquele big cone branco que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Esse suporte é meu esposo que faz, tá, gente? Ele é todo feito no pinus, ó. Eu mostrei no vídeo anterior, mas talvez pode ter alguém que não viu. Aqui, ali, eu pôs um coraçãozinho. Embaixo ele tem pezinho, tá, gente? Ele é todo no pinus, todo com parafuso, nada de prego. E ele é maravilhoso, o fio sobe certinho, tá, gente? Quem tiver interesse, é só me chamar lá no Instagram, que a gente envia pro Brasil inteiro, tá? Ele tá vendendo a 35 reais esse suporte, tá bom? Então, agora, gente, vou mostrar pra vocês aqui como que tá a bolsa Tome. Olha só. Ontem, gente, eu mostrei pra vocês, eu tinha começado o azul e eu fiz o vermelho também, tá? Cinco carreiras, ó. Uma, deixa eu dar foco aqui pra vocês. Aí. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Hoje, eu fiz cinco na cor branca e aqui eu dei uma modificada da aula original, tá? Na aula original, eu faço um bordado aqui com o fio barroco. E aqui, eu optei por fazer ponto baixo em cima de cada ponto aqui, já pregando a argolinha, tá? Então, já tá as quatro argolinhas presas. Mas, agora, só falta, gente, a alça e colocar a minha etiqueta. Então, por aqui tá assim, bem adiantado, graças a Deus. Eu vou finalizar aqui, vou começar a parte da alça, colocar a etiquetinha. Como vocês viram, é dez pras nove da manhã ainda. Assim que eu finalizar, eu volto com vocês. Então, bora crochetar! Voltei, pessoal, agora aqui é dez e quinze da manhã e eu já finalizei a bolsa Tome. Olha que linda, gente! Fiz a alça igualzinho eu ensino na videoaula, tá? Não modifiquei nada. A única coisa que eu modifiquei foi aqui, ó. Que lá na aula eu coloquei pedrarias e aqui eu fiz tassel, tá? Esse tassel tem videoaula aqui no cantinho também. Vou deixar o link pra vocês na descrição. Eu fiz um cordãozinho com cinquenta correntinhas e passei aqui por dentro da argolinha, tá? Foi o que eu fiz de diferente. Coloquei a minha etiquetinha na frente pra tampar o botão de ima, tá? Ó, eu coloquei o botãozinho aqui no meio, ó. Tá vendo? Bem simplesinho. Mas ficou linda, gente. Essa bolsa, ela é muito gostosa de fazer. Muito gostosa. Vamos lá pros materiais. Na cor azul marinho, esse lindão aqui... Cento e oitenta e três gramas. O vermelho, oitenta gramas. Branco, noventa e oito gramas. O barroco aqui da alça, cinquenta gramas apenas, tá, gente? Cinquenta gramas. Foi o que eu gastei pra fazer. A bolsa inteira, sem o tassel, ficou pesando quatrocentos e seis gramas, tá? Mas o tassel pesa bem pouquinho. E é um acessório. Então, eu não pesei junto. Já com argola, com ima, tudo, quatrocentos e seis gramas, tá, gente? Eu gosto muito de fazer a alça assim, porque imita couro, tá? Eu acho que fica bem chique. Olha só, gente. Olha essa bolsa. Ela é enorme. Olha a minha mão em cima, ó. Ela é enorme. E pelo menos aqui no cantinho foi um sucesso, tá? Não fiz mais, porque eu tava gravando videoaula pra vocês. Eu tinha bastante projetos de videoaula, então, eu não fiz mais. E agora, pro meu estoque, eu resolvi fazer, porque eu tenho certeza que vai vender muito rápido. Então, gente, até agora eu consegui fazer essa peça. Tô bem contente e ficou muito linda, né? Gente, sugestão de preço, tá? Cem reais é o meu valor. É o valor que eu lia, vou cobrar por essa bolsa. Cem reais. E agora, então, vamos prosseguir o dia, né? Bora crochetar mais um pouco. Voltei, pessoal. Três pra uma da tarde. Um céu lindo! Um sol pra cada morador do estado de São Paulo, pelo menos aqui no interior. Eu parei pra almoçar agora e vou mostrar pra vocês o que que eu tô aprontando. Gente, por cá saindo uma outra bolsa. Olha o tanto que eu já fiz. Vou fazer ela todinha no preto, porque preto é muito vendável, né, gente? Todo mundo gosta de uma bolsa preta. Eu já tô aqui, ó, na quarta carreira do comprimento. O total é quinze, tá? Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro. Isso mesmo. Faltam, então, ainda onze carreiras. Tô com essa sobra de fio, de fio, tá? Não abricone. Não sei se eu vou fazer a alça em preto, se eu vou fazer naquele marrom, não sei. Mas tá assim a produção, já bem adiantada. Eu vou parar agora pra almoçar, depois vou continuar na produção e ao longo do meu dia eu volto mostrando pra vocês como que tá. Voltei com vocês, pessoal. Com a bolsa quase finalizada, ó. Já fiz as alças. Fica lindo, gente. Fica parecendo couro. Fica muito bonito. A parte da bolsa toda pronta. Já fiz o tassel. Agora é cinco pras onze da noite, tá? Já é bem tardezinho. Noitinha, madrugada quase, né? Enfim, gente. Hoje é tarde eu tive que dar uma parada. Aí, depois da janta eu peguei, tava na volta número nove aqui. Concluí, fiz o tassel, a alça, já tá tudo arrematado. Só falta o botão aqui e a minha etiqueta. Eu dei uma adiantada, porque amanhã eu tenho aula de manhã. Eu tenho que ir pro meu curso. Então, eu sei que eu já não vou pegar cedo. Então, adiantei agora a noite. Graças a Deus rendeu, né? Agora falta bem pouco, só o botão. Eu só não vou pregar o botão agora, porque tem que pregar ele à mão. E preto de noite, vocês já viram, né, gente? Então, é isso, tá, pessoal? Só passei pra mostrar pra vocês como que tá a produção. Como que tá andando as coisas aqui. E amanhã eu volto com vocês mostrando ela prontinha, finalizada, tá? Então, bora lá. Voltando com vocês. Tudo bem com vocês, gente? Por aqui outro dia, graças a Deus. Terça-feira, dia 12 de setembro de 2023. Eu finalizei a nossa bolsa, ó. Coloquei o botãozinho emantado. Coloquei a minha etiqueta. Dei uma tirada aqui, ó. Nas bolinhas brancas. Ainda tem alguma, porque preto, gente, é complicado. Aqui é a mesa, ó. Mas ficou linda, maravilhosa, gente. Sobrou esse aqui de barbante ainda, tá? Do preto. Aqui eu mostrei pra vocês ontem à noite, que eu tinha feito a alça no barroco. Que eu acho bem bonito. Acho que fica parecendo couro. E ficou linda desse jeito, gente. Aqui, então, a produção das duas bolsas, ó. Lembrando que tem passo a passo aqui no cantinho. O link vai tá aqui na descrição pra quem tá fazendo. Quem quiser fazer, tá? Gente, todos os vídeos aqui do cantinho, é só um lembrete, tá? Porque eu acho que deve ter gente nova, que eu li alguns comentários ontem, questionando do passo a passo dos vlogs, né? Que eu deixo aqui. Sempre tá na descrição, tá? É só você abrir a descrição, que lá tem o vídeo do passo a passo. Esse, nesse caso aqui, foi eu quem fiz o passo a passo. Vai tá na descrição. Quando eu faço de outras professoras, o passo a passo sempre tá na descrição. Como também meu Instagram e o meu e-mail, tá? Pra quem quiser falar comigo. Eu deixo sempre na descrição, tá, gente? É só prestar um pouquinho de atenção durante o vídeo. Que se eu não falar que tá na descrição, você pode ir com toda certeza lá na descrição, que lá vai tá o passo a passo, tá bom? Eu costumo agradecer a professora, elogiar durante o vlog, o vídeo que eu fiz, tá? E sempre deixo na descrição, tá bom? Então, gente, informação dada pras pessoas que comentaram lá no vídeo. Foi do porta-papel higiênico, tá, gente? Foi no vídeo do porta-papel higiênico que eu fiz a coleção da Janine Freitas. Eu falei várias vezes durante o vídeo, mas eu acho que as duas inscritas que escreveram lá, elas não viram. Mas tá na descrição, tá? E hoje eu fiz essas lindas bolsas em um dia e meio, tá, gente? Pra quem quiser saber o tempo. Hoje já é quase 11 horas da manhã, mas eu não estava em casa, por isso que eu finalizei a bolsa agora. E já tô gravando pra mostrar pra vocês o resultado final. Eu gostei bastante do resultado dessa bolsa, achei que ela ficou bem linda, tá? É o mesmo tamanho aqui, ó, é que a dobragem tá diferente, ó. Deixa eu erguer aqui, eu dobrei diferente, ó. Mas é o mesmo tamanho, tá? Eu segui a videoaula igualzinha lá, que eu ensino pra vocês fazer. Ela fica bem grande, gente. E a preta ficou sensacional. Minha filha já tá namorando ela. E é isso, gente. Eu espero que sirva de inspiração pra vocês. 404 gramas, você faz essa bolsa todinha, já com alça, com as argolas, tudo. Então, ela é bem econômica. Essa aqui, gente, eu vou cobrar 100 reais por conta da troca de cores. E essa aqui, 90, tá? Por ser cor única, ela é bem mais rápido. Então, é isso, gente. Eu espero muito ter te incentivado, ter te inspirado de alguma forma a você confeccionar peças diferentes aí no seu cantinho. Nós já estamos, bem dizer, no Natal, né? Estamos na reta final. Hoje, dia 12 de setembro. O tempo passa muito rápido. A gente tem bastante feriados agora. E essa daqui é uma super dica, né? Pro final do ano. Ter bolsa na sua pronta entrega. Tem muita gente que é apaixonada por bolsa de crochê. E essa bolsa, ela é bem gostosa de fazer, bem rápida. São pontos fáceis, como vocês podem ver aí, ó. Tá batendo bem a claridade, ó. Aqui também fiz tassel, bem simplesinho. Sem miçanga, sem nada. Eu achei que ficou bem bonita. E espero de coração que eu te ajude, né? Que te inspire de alguma forma. Esse é o intuito do meu canal. Meu canal não é só de passo a passo. Ele é de vlog, é de rotina. Eu mostro de tudo um pouco da minha vida pra vocês, tá? Então, é isso. Eu desejo que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a tua vida abundantemente. Com muita saúde, muita paz no teu coração, muita luz, muitas alegrias e muita prosperidade. Que abençoe sua casa, sua família, o seu trabalho e as suas mãozinhas. Pra que quando você fizer o seu trabalho, coloque amor, carinho, dedicação. Porque tudo que você planta, você colhe. E você plantar amor, carinho e dedicação é essa sua colheita, tá? Eu desejo pra mim e pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau!